Esse vídeo aqui é sobre as ações do Bradesco. É importante você assistir ele antes de investir em Bradesco, até porque aqui eu vou te dizer o que está acontecendo com o Bradesco, mostrar um segredo, algo que nem todo mundo está olhando, e falar sobre esse tema bem relevante, porque o Bradesco é uma ação que vem dando o que falar. Ela chegou a estar caindo cerca de 30% no ano, se recuperou bastante, depois a recuperação voltou a cair. Tem bons investidores dizendo que gostam e que compraram o Bradesco recentemente, um exemplo deles é o Bárcia. E muitos investidores ficam uma dúvida nessa montanha russa que estão as ações do Bradesco, que é hora de comprar, é hora de vender, o que é isso que nem todo mundo sabe. Enfim, nos próximos minutos é sobre esses temas que eu quero falar. Para começar, eu quero trazer um panorama não só dos últimos meses, mas sim dos últimos anos. Nos últimos seis meses, ações do Bradesco vem tendo uma performance boa de cerca de 9%. O motivo para esse boom recente foi o resultado do segundo trimestre, que veio com um lucro bem grande, que cresceu cerca de 12% de um trimestre para outro. E já ilustra uma das belezas do investimento em ações, porque um crescimento de 12% no lucro não é um crescimento estratosférico. Mas o mercado estava muito pessimista, o mercado estava esperando algo muito pior. Analistas, na média, esperavam 300 milhões a menos de lucro e estavam bem receosos com essa divulgação de resultado. Ainda mais depois de ver o lucro cair 1% no primeiro trimestre do ano, em cima de uma base 21% menor, que foi a de 2023. E veio o Bradesco, trouxe resultados melhores do que o esperado. Foi praticamente, acho que a única ação que subiu ali naqueles dias em que ela divulgou o resultado. Porque naqueles dias ali, em agosto, a bolsa estava caindo bastante, no período mais de pânico no mercado mundial. E aí, sobre esses resultados, eu tenho que te trazer aqui três detalhes bem importantes. Primeira coisa, aumenta a carteira de crédito, que cresceu 5% no ano e foi bem em todas as frentes. PF, PJ, para empresas de todos os tamanhos. O que tem tudo a ver com o tal segredo escondido, que eu já vou te revelar qual é. O segundo detalhe muito importante são sobre as expectativas de resultados para o Bradesco no terceiro tri desse ano. Anota aí os números. De 14 diferentes analistas, três recomendavam compra de Bradesco e onze tinham recomendação neutra, que é meio que o equivalente a falar, olha, não compre Bradesco agora, mas você já comprou, mantém aí em carteira. Ao final de setembro, esses números mudaram. Agora são cinco analistas recomendando compra e nove recomendando manutenção. O detalhe é que nenhum deles recomenda a venda, nenhum diz, venda Bradesco agora. No entanto, apesar do otimismo do mercado, o terceiro detalhe é sobre os desafios que Bradesco tem que enfrentar em relação ao seu ROE, que está bem abaixo da média histórica. Inclusive, esse aqui é um dos motivos por que a XP se mantém cautelosa quanto a essa tal recuperação milagrosa do Bradesco e segue como recomendação neutra. Apesar de verem aí como positiva a mudança de CEO, o processo de turnaround deve ser demorado até que o ROE se recupere. E alguns podem pensar, poxa, então isso significa que de forma alguma vale a pena comprar ações do Bradesco, é isso? Valeria mais a pena, sei lá, colocar o dinheiro em Tesouro Selic, já que a taxa Selic está superior ao ROE do Bradesco. Calma que eu vou te responder tudo isso agora. Inclusive, recentemente, eu estava conversando aqui com um consultor de investimentos do Clube do Valor sobre uma das sessões de consultoria gratuita que a gente fez semanas atrás. Ele me contou o caso de um inscrito aqui no canal que tinha uma carteira de cerca de 2 milhões de reais e que na parte de ações, esse cara estava com uma carteira meio estranha. Ele tinha um peso muito grande nas ações da Engie, 126 mil reais, 50 mil em Klabin e cerca de apenas 19 mil em Bradesco. E aí quando a gente perguntou, né, ó, por que cada um desses ativos? Por que um peso tão maior em Engie do que em Bradesco? Esse investidor, ele ficou sem ter uma resposta. Ele não soube responder e comentou que, na verdade, era tudo muito corrido pra ele. Ele sentia que não tinha muito tempo pra estudar sobre o mercado, sentia que não tinha uma estratégia muito clara a seguir e meio que ia seguindo dicas. E levou meio que mais fé na tese da Engie e nas pessoas que estavam dando dicas de comprar ações da Engie. E nos confessou, né, que ele não tinha uma estratégia clara pra saber quando comprar ou quando vender uma ação. Tô te contando tudo isso porque é justamente por esse motivo que a nossa primeira sessão de consultoria de investimentos aqui ela é sempre gratuita. Porque a gente quer gerar valor pra ti que nos acompanha nas redes sociais, pra ti que quer ter mais clareza sobre quais ativos comprar, quando comprar um ativo e quando vender. É legal que é esse aqui o tipo de feedback que a gente recebe depois de sessões de consultoria de investimentos gratuitas. E se você sente que não tem uma estratégia muito clara, que não tem tempo pra cuidar da tua carteira, quer conseguir ter uma hora na agenda de um consultor que vai olhar pra tua carteira, entender como você tá investindo e te desenhar uma carteira-alvo, né, uma locação de ativos-alvo pra te dar mais clareza sobre como investir, então pega o teu celular, aponta ele pro QR Code que tá aparecendo agora na tela ou se você tá assistindo esse vídeo pelo celular aperta aqui no primeiro link na descrição pra agendar contigo uma sessão de consultoria de investimentos de uma hora. Pra próxima semana a gente tá aí com sete vagas abertas, essas vagas elas tendem a acabar muito rápido porque é muito valor que a gente entrega de forma gratuita. Tem aqui mais de um milhão de visualizações por mês, então a gente não consegue atender a todo mundo, beleza? Enquanto você vai preenchendo ele, eu quero falar aqui sobre o segredo de Bradesco. Que detalhe é esse que tá escondido aí por trás dos números de Bradesco? E o fato é que apesar das expectativas estarem melhorando entre os analistas, como eu acabei de te mostrar, o fato é que o Bradesco ainda tá sofrendo com alguns erros do passado, quando ele viu seu índice de inadimplência disparar de 2,8% no final de 2021 pra 4,3% no final de 2022, 5,1% em 2023 e voltar pro patamar atual de cerca de 4,3% nesse segundo trimestre de 2024. Ou seja, o Bradesco precisou adotar uma postura bem mais conservadora pra melhorar a qualidade da sua base. E de fato foi isso que aconteceu, tá? O Bradesco teve uma taxa de aprovação de crédito nesse ano aqui 16% menor quando comparada a 2019. Em relação a 2023, no entanto, esse nível de aprovação cresceu em 26% pra pessoa física, mas caiu 17% pra pessoa jurídica. E aí, apesar da recuperação lenta, ainda tem um número perigoso entre os resultados do Bradesco, que é a linha de PDD, a linha de provisão para devedores duvidosos. Que apesar de ter caído quase 30% no ano, ainda representa quase a metade do que são as despesas operacionais da companhia. Ou seja, além de ter 14 bilhões em despesas pro negócio manter funcionando, são acrescidos outros 7 bi nessa conta pra provisionar aí uma inadimplência de maus devedores. Todos esses números acabam jogando o ROA, o retorno sobre o ativo do Bradesco, lá pra baixo. O Bradesco, ele perde pros seus principais concorrentes com certa folga. Seu ROA é bem abaixo do Itaú e do Banco do Brasil, e seu ROE também. Já quero chegar com tudo isso, tá? No fato de que, por conta dessas concessões de crédito lá atrás, sem muito critério, o Bradesco tá tendo uma recuperação bastante lenta, que deve demorar alguns ciclos ainda, e que evidentemente tem risco, deve ter se acostumado com o risco que existe em renda variável. Mas como não existem apenas notícias ruins no mundo, o Bradesco tem podido aí contar com o setor de seguros pra puxar o seu lucro pra cima, né? Esse setor lucrou 2,2 bi no último semestre, valor que representa quase metade do lucro total do banco. E é nisso que tanto os analistas, quanto muitos investidores em Bradesco acabam se segurando pra esperar aí uma rentabilidade positiva, números positivos nos próximos trimestres. Tem conta de inadimplência se mantém alta. Agora, sabe o que é o mais impressionante disso tudo? Todas essas informações que eu te trouxe, elas não necessariamente vão te fazer tomar uma escolha melhor na hora de selecionar quais ações comprar. Por quê? Porque muito disso, talvez tudo isso já esteja no preço. E aí muitas vezes o investidor PFC, o investidor pessoa física comum, se dedica a uma outra área de atuação, sei lá, um empresário, um autônomo, um médio, e que divide aí o seu tempo, a sua dedicação entre a sua família, seus hobbies, acaba não conseguindo analisar tudo isso e entender se isso já está ou não no número. Nós aqui no Clube do Valor, por exemplo, por seguirmos uma linha de investimento sistematizado, quantitativo, a gente não leva nada disso que eu te mostrei em consideração na hora de investir. Claro que a gente tem que entender o que está acontecendo para aconselhar melhor os nossos clientes. A gente tem aqui quase 3 bilhões de patrimônio dos nossos clientes somados, que a gente tem que aconselhar. Mas na hora de tomar decisão, isso não entra em conta, a gente olha apenas para números. E como o Bradesco é um case muito querido por investidores com foco em dividendos, em especial pelo Barça comprando, por ser uma empresa de um setor que é bom em dividendos, que é o setor bancário, quero te mostrar como é que está o Bradesco frente às estratégias de dividendos aqui do Clube do Valor. A gente tem uma estratégia aqui, para quem não sabe, chamada de máquina de dividendos, que tem uma série de filtros, uma série de critérios quantitativos, que nos faz depois decidir quais ações parecem ter o melhor potencial para ser investido. Primeiro é um filtro de liquidez mínima diária, que o Bradesco passa com folga. Depois é um filtro de pagamento de dividendos com consistência, que o Bradesco também passa com folga. E aí você deve imaginar que nem todas as ações passam por esses filtros. Mas das que passam, a gente ainda tem que ordenar elas com o critério claro, para saber quais comprar. E esse nosso critério é a média do Dividend Yield dos últimos 3 anos, para não pegar um recorte mais recente apenas, e uma história um pouco mais longa. Um ponto importante sobre essa estratégia é que ela usa apenas dados matemáticos, e por conta disso, a gente consegue testar qual teria sido a performance dela no passado, que foi muito boa, muito acima do Ibovesa. E mais, você pode conhecer essa estratégia de forma totalmente gratuita, num material em PDF, num e-book que a gente escreveu aqui, falando sobre a máquina de dividendos. Para isso, basta apertar aqui no segundo link na descrição, colocar o seu e-mail na página que vai abrir, você vai receber toda a explicação dessa estratégia na sua caixa de entrada. Assim como a nossa consultoria de investimentos, que a gente já abriu algumas vagas aqui, para quem está assistindo esse vídeo, a gente faz isso de forma gratuita para disseminar esse tipo de informação, investimento com base em estratégia para todos. Bom, dito tudo isso, passando por todos os critérios, a gente tem hoje Bradesco com Dividend Yield médio na casa dos 6,7% ao ano, na 21ª colocação na máquina de dividendos. Então, hoje, aqui para os nossos clientes de Wealth, a gente não está comprando ativamente ações do Bradesco, ela acaba não se encaixando na nossa estratégia de dividendos. Aí eu te pergunto, na sua estratégia, ela se encaixa? E se você sente, por acaso, que não tem uma boa estratégia, aperta aqui para agendar uma ação de consultoria de investimentos conosco. Se você quiser seguir aqui me acompanhando no YouTube, aperta aqui para assistir o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o dedo no like e vamos que vamos. Um grande abraço.